MINGAE 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 MARINHA 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 NÍVEL 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 SENTIR 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 CORRIGIR 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 Evitar 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 Redação 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 Bate-papo 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 Comparecer 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 Sei 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 Ninguém 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 Marinha 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 Nível Nível Sentir 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 Corrigir Corrigir Evitar Evitar Redação 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 Bate-papo 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 Comparecer Comparecer Sei Sem Sem Vós 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 Vásico 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 golpe 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 física 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 capítulo 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 queimar 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 masculino 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 falta 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 mastigaço 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 voz voz básico básico início início golpe 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 fisica fisica capítulo capítulo queimar 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 masculino masculino falta 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 mastigaço 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 Trovão 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 Significar 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 Aplique 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 Ate 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 Mobília 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 Manaira 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 Animado 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 Estrutura 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 Gesto Gesto Tender 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 Trovão 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 Significar Significar Aplique 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 Ate Ate Mobília 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 Maneira 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 Animado 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 Estrutura 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 Gesto Gesto Adicionar 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 Relativo 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 Taxa 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 Milhão 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 Ansioso 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 Todo 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 Explicar 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 Planeta 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 Tempestade 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 Oceano 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 Adicionar Adicionar Relativo Relativo Taxa Taxa Milhão Milhão Ansioso Ansioso Todo Todo Explicar Explicar Planeta Planeta Tempestade Tempestade Oceano Oceano Poema 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 Dentro 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 Travesseiro 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 Inseto 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 Interesse 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 Grande 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 Trilho 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 Cerebro 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 Luta 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 Experiência 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 Poema Poema Dentro Dentro Travesseiro Travesseiro Inseto Inseto Interesse Grande Grande Trilho Trilho Cerebro Cerebro Luta Luta Experiência Experiência Vista 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 Orgulhoso 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 Peso 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 Poder 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 Militares 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 Muito 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 Deliberar 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 Admitem 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 Efeito 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 Vermelho 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 Vista Vista Orgulhoso Orgulhoso Peso 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 Poder Poder Militares Militares Muito 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 Deliberar Deliberar Admitem Admitem Efeito 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 Vermelho Vermelho Faculdade 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 Piloto 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 Amplo 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 Capitão 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 Mordida 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 Propriedade 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 Lá 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 Escalar 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 Repetir 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 Prémio 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 Faculdade Faculdade Piloto Piloto Amplo Amplo Capitão 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 lá escalar escalar repetir repetir prémio prémio difundido 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 entre 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 lei 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 embrulho 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 retorna 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 truque 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 duvida 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 Aposta Aposta Igual 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Difundido Difundido Entre Entre Lei Lei Embrulho Embrulho Retorna Retorna Truque Truque Dúvida Dúvida Aposta Aposta Igual 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 Meio Ambiente Meio Ambiente A A A A A Vista 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 Balanço 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 Tosse 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 Forno 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 Carteira 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 Preparar 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 Resposta 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 Curioso 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 Sociedad 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 A A Vista Lista Balanço Balanço Tosse Tosse Forno 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 Carteira Carteira Preparar Preparar Resposta 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 Curioso Curioso Sociedad Sociedad Mente 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 Salto 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 Salto. Comunicar. 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 Devo. 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 Legal. 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 Aceitar. 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 Confortável. 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 Coção. 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 Especialmente. 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 Aria. 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 Mente. Mente. Salto. Salto. Comunicar. Comunicar. Devo. 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 Legal. Legal. Aceitar. 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 Asse%. Comunicar. 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 Uma. พ Comunicar. 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 Inga. Especialmente. Especialmente Área Área Amostra 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 Conquistar 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 Juventude 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 dificilmente 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 trigo 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado dor 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 rico 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 colina 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 relaxar 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 amostra amostra conquistar 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 juventude 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 dificilmente 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 trigo 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado dor 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 rico 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 colina 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 relaxar 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 a fronteira 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 a alma a alma a alma a alma a conduzir 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 confiar em 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 Escopo 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 Pressione 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 Uniforme 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 Ninho 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 Tecnologia 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 Querida 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 Fronteira Fronteira Alma Alma Conduzir Conduzir Confiar Em Confiar Em Escopo Escopo Pressione 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 Uniforme 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 Ninho 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 Tecnologia 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 Querida 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 Alarme 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 Descobrir 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 Superfície 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 Recuperar 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 Importam 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 Machucar 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 Trimestre 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 Vizinho 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 Film 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 Prática 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 Alarme Alarme Descobrir Descobrir Superfície Superfície Recuperar Recuperar Importam Machucar Machucar Trimestre Trimestre Vizinho Vizinho Filme Prática Prática Derrota 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 Picante 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 Medio 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 Sentido 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 Picante 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 Em linha Rita. Perfeito. 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 Tímido. 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 Preguiçoso. 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 Surceder. Surceder. Suceder. Suceder. Derrota. Derrota. Picante. Picante. Médio. Médio. Sentido. Sentido. Pacote. Pacote. Em linha Rita. Em linha Rita. Perfeito. Perfeito. Tímido. Tímido. Preguiçoso. Preguiçoso. Suceder. Suceder. Castelo. 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 Castelo Rocha 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 Através 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 Semente 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 Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Quadro, Armação Estúpido 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 Peres 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 Ou Personalizadas 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 Semiante 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 Castelo Castelo Rocha 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 Através 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 Cemente 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 Quadro, Armação Quadro Armação Estúpido Estúpido Parece Parece Ou Ou Personalizadas Personalizadas Semelhante Semelhante Adormecido 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 Público 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 Comunidade 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 Ataque 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 Roubar 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Agulha 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 Apesar 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 Abaixo 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 Complicado 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 Adormecido Adormecido Público 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 Comunidade Comunidade Ataque Ataque Roubar 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 Que vale a pena Que vale a pena Agulha Agulha Apesar 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 Abaixo 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 Complicado Complicado Difícil 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 Sentindo-me Nomear 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 Doença 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 Problema 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 Gigante 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 Desapontado 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 Aceita 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 Dobre 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 Difícil Difícil Sentindo-me Sentindo-me Nomear Nomear Doença Doença Problema Problema Gigante Gigante Senhor Senhor Desapontado Aceita 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 Dobra 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 Deslizar 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Apertar 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 Trabalhos 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 Queiloroso 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 Região 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 Culpa 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 Antigo 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 Em 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 Viagem 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 Deslizar Deslizar Além disso Além disso Além disso Apertar Apertar Trabalhos 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 Queiloroso 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 Região Região Marcelo Cuco Culpa Culpa Cuco smelling scripture ilo Fuerte E o método VIAGEM PERDOAR 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 PELZINHO 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 EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR EM OUTRO LUGAR PEÇA 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 POCO 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 TRAVALHO 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 HOSPEDEIRO 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 PÓLO 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 EMPRESA 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 INTELIGENTE 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 Perdoar Perdoar Tózinho Tózinho Em outro lugar Em outro lugar Peça Pouco Pouco Trabalho Trabalho Hospedeiro Hospedeiro Polo Polo Empresa Empresa Inteligente Inteligente Escravo 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 Espero 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 Torção 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 Provista 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 Revista Faz 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 Gramática 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 Habilidade 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 Amedrontar 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 Respiração 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 Lama 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 escravo escravo espero espero torção torção revista revista faz faz gramática gramática habilidade habilidade amedrontar amedrontar respiração respiração lama 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 carpinteiro 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 receoso 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 conversação 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 promessa 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 desejo 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 Nação 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 Exceto 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 Cebola 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 Confundir 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Carpinteiro Carpinteiro Recioso 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 Conversação Conversação Promessa Promessa Desejo 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 Nação Nação Exceto 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 Cebola 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 Confundir Confundir Um negócio Um negócio Onde? 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 Expressar 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 Ativo 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 Proveja 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 Enquanto 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 Tarefa 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 Talvez 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 Adiante 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 Frase 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 Sec Afido Secu 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 Onf Onde? Expressar Expressar Ativo Ativo Proveja Proveja Enquanto Enquanto Tarefa Tarefa Talvez Talvez Adiante Adiante Frase Frase Secum Secum Folha 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 Comércio 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 Gritar 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 Propósito 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 Acidente 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 Talento 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 Fundição 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 Exemplo 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 Departamento 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 Relação 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 Folha Folha Comércio Comércio Gritar Gritar Propósito Propósito Acidente Acidente Talento Talento Fundição Fundição Exemplo Exemplo Departamento 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 Relação Arrumado 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 Transmissão 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 Rota 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 Contato 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 Objetivo 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 Aventura 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 Ansioso 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 Falso 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 Lindo 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 Arrumado Arrumado Transmissão 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 Rota 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 Contato Contato Objetivo 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 Falso Em vez Em vez Lindo Lindo Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Lançar 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 Demora Lemora 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 A principal A principal A principal A principal Névoa 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 Espaço 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 Solitário 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 Unha 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 Surpresa 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 Clima 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Lançar Lançar Limora Limora A principal A principal A principal Névoa 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 Espaço Espaço Solitário 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 Unha Unha Surpresa Surpresa Clima 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 Convidado 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 Riqueza 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 Juntes 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 TEMPLO 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 RESPEITO 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 CAMPANHA 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 CONSERTAR 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 Segue União 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Convidado Convidado Riqueza Riqueza Junte-se Junte-se Templo Templo Respeito Respeito Campanha Campanha Consertar Consertar Segue 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 União União Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Lavanderia 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 Dívida 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Continuar 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 Experimentar 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 Milhares Cruz 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 Com 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 Hábito 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 Debaixo 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 Lavanderia Lavanderia Dívida Dívida Algum lugar Algum lugar Continuar Continuar Experimentar 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 Melhores Melhores Cruz Cruz Com 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 Hábito 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 Debaixo Debaixo Universidad 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 Universidade Casamento 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 Ordem 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 Diminuir 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 Menores 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 Crescer 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 Ângulo 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 Cidadão 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 Resultado 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 Universidade Universidade Casamento Casamento Ordem Ordem Diminuir Diminuir Menor Menor Crescer Crescer Ângulo Ângulo Caridade Caridade Cidadão Cidadão Resultado Resultado Tratar 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 Maconha 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 Inferno 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 Rápido 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 Morto 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 Movimento 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 Concurso 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 Acima 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 Alvorecer 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 Tratar Maconha Maconha Inferno 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 Rápido 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 Morto Morto Movimento 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 Concurso 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 Acima Acima Alvorecer 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 Júnior Impressionar 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 Conectar 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 Informar 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 Média 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 Lógico 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 Grau 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 Cansado 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 Sólido. Júnior. Júnior. Impressionar. Impressionar. Conectar. Conectar. Informar. Informar. Média. Média. Lógico. Lógico. Grau. Grau. Cansado. Cansado. Joalheria. Joalheria. Sólido. Sólido. Pagó. Padronizar. 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 Examinar. Examinar 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 Tribunal 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 Manga 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 Criu 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 Sombra 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 Reunçar Imagina 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 Charme 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 Inimigo 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 Padronizar Padronizar Examinar Examinar Tribunal Manga Manga Crio Crio Sombra Sombra Reunçar Reunçar Imagina Imagina Charme Charme Inimigo Inimigo Grosseiro 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 Corredor 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 Diligente 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 Decidir 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 Amizade 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 Fundo 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 Solo 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 Conjunto 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 Produzir 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 Multidão 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 Grosseiro Grosseiro Corredor 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 Diligente Diligente Decidir Decidir Amizade Amizade Fundo Fundo Solo 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 Conjunto Conjunto Produzir 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 Multidão Multidão Obedecer 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 Aluno Aluno Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Nós 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 Ouro 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 Horror Raiz 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 Natureza 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 Começar 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 Tal 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 Cos Amora Comрас Aluno Aluno Com um ouro Com um ouro Nós Nós Horror Horror Raiz Natureza Natureza Começar Começar Tal Tal Atrás 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 Maravilha 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 Altura 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 Operar 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 Concha 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 Cultura 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 Juiz 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 liberdade 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 desafio 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 excelente 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 atrás atrás maravilha maravilha altura altura operar operar concha concha cultura cultura juiz 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 liberdade liberdade desafio 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 excelente 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 cintura pole 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 exercício 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 Reparar, esforço, 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 necessário, necessário, necessário. Foco, 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 ainda, 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 acordado, acordado, Pousada, 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 Cintura, 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 polo, polo, Exercício, exercício, reparar, reparar, Esforço, 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 necessário, necessário, Foco, 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 ainda, ainda, Acordado, 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 Pousada, pousada, Solgado, 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 Remover, 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 Rabo Rézão Plano Excavação História 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 Em vez de Anunciar 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 Fio 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 Salgado 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 Remover Remover Rabo Rabo Rézão 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 Plano Plano Excavação 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 História História Em vez de Em vez de Em vez de Anunciar 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 Fio 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 Comprimido 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 Estranho 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 Reduzir 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 Arma 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 Elogiu 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 Quadra 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 Solteiro 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 Companheiro De várias De várias De várias De várias De várias Médico Médico Comprimido 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 Estranho 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 Ego 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 companheiro 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 de várias de várias médico médico pô 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 emprestar 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 Proteger Proteger Coragem 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 Desenvolve 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 Lacuna 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 Guia 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 Elétricum 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 Romântico Marca 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 Pó Pó Emprestar Emprestar Proteger Coragem Coragem Desenvolve Desenvolve Lacuna Lacuna Guia Guia Elétricum 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 Romântico Romântico Marca Marca Palácio 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 Chão 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 Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Em Lobro Imposto 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 Colácio Solta 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 Salve, salve, multiplicar, 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 de fato, de fato, de fato, de fato, silêncio, 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 tampa, 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 palácio, palácio, chão, chão, em dobro, em dobro, imposto, imposto, solta, solta, salve, salve, multiplicar, multiplicar, de fato, de fato, silêncio, silêncio, tampa, tampa, certo 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 quando 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 pertencer 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 Vários 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 Calor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Batalha 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 Anjo 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 Certo Certo Quando Quando Pertencer Pertencer Capaz Capaz Perigo Perigo Vários Vários Calor 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Batalha Batalha Anjo 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 Tiro 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 Exército 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 Consultário 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 Possivelmente 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 Dobrar 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 Dúzia 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 Verdade 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 Pele 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 Céu Lua Céu Lua Céu Lua Céu Lua Maçante 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 Tiro 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 Exército Exército Consultório Consultório Possivel Possivelmente 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 Dobrar 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 Dúzia 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 Verdade verdade, pele, célula, maçante, maçante. sair, 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 sair. Estômago Ferramenta 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 Reclamar 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 Brilho 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 Lorra 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 Pot 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 Partida 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 Feliz 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 Ladra 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 Sair Sair Estômago Estômago Ferramenta 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 Reclamar 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 Brilho Brilho Honra Honra Pote Pote Partida Partida Feliz Ladra-o Ladra-o Aparecer 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 Lidar 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 Seu 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 Visão 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 Escriturário 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 Providenciar 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 Personagem 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 Repolho 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 Funcionários 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 Local 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 Aparecer Aparecer Lidar Lidar Seu Seu Visão Visão Escriturário Escriturário Providenciar Providenciar Personagem Personagem Repolho Repolho Funcionários Funcionários Local 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 Facto 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 Momento 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Dividir 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 Jornal 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 Vela 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 Março 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 Entrada 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 Levantar 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 Facto Facto Momento 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 O suficiente O suficiente O suficiente Jornal 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 Levantar Levantar Elementar Elementar Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Senior 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 Droga 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 Segue 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 Ferver Ferver Justa 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 Especial 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 Adulto 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Senior Senior Droga 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 Cego 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 Ferver 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 Justa 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 Especial 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 Vazo 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 Adulto Adulto Troca Droga Troca Troca Droga Troca Droga Diferent 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 Diferente Real 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 Salário 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 Importante 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 Cibonete 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 Vista 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 Asa 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 Louco 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 Discutir 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 Troca 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 Diferente Diferente Real 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 Salário 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 Importante 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 Vista Vista En forma Vista morango 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 depressivo 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 despertar 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 enterrar 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 farinha 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 educavam 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 remédio arco 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 ferro 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 morango 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 depressivo depressivo despertar 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 enterrar 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 farinha 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 educado Educado Batida Batida Remédio Remédio Arco Arco Ferro Ferro Temperatura 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 Tesouro 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 Solgave 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 Acho 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 Culpado 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 Ilha 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 Campo 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 Perceber 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 É assim sendo Prazo 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 Temperatura Temperatura Tesouro Tesouro Solgado Solgado Acho Acho Culpado Culpado Ilha Campo Campo Perceber Perceber Assim sendo Assim sendo Prazo Prazo Bocejar Bocejar Sofra 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 Graduado 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 Nenhum 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 Fluxo 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 Classificação 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 Equilibrar 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 Documento 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 Registro 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 Cancelar 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 Bocejar Bocejar Sofra Sofra Graduado Graduado Nenhum Fluxo Fluxo Classificação Classificação Equilibrar Equilibrar Documento Documento Registro 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 Cancelar 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 Honesto 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 Chuveiro 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 Deserto 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 Araia 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 Carregar 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 Lixo 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 Valor 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 Forma 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 Língua 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 Preço. Preço. Honesto. Honesto. Chuveiro. Chuveiro. Deserto. Deserto. Areia. Areia. Carregar. Carregar. Lixo. Lixo. Valor. 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 Forma. Forma. Língua. Língua. Preço. Preço. Perderes. 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 Grosso. 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 Guerra. Guerra. Guerra Guerra Futuro 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 Já Já Abvençoe 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 Solta 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 Adolescente 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 educar 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 surdo 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 perder perder grosso grosso guerra guerra futuro 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 já já abençoe abençoe solto solto adolescente adolescente educar educar surdo 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 nunca 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 Filho 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 Aldeia 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 Costa 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 Costumeiro 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 Erro 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 Possível 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 Montanha 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Subir 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 Nunca Nunca Falhou Falhou Aldeia Costa Costa Costumeiro Costumeiro Erro Erro Possível 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 Montanha Montanha Em voz alta Em voz alta Em voz alta Subir Subir Responsorial No Em voz alta Mas Em voz alta Em voz alta Em voz alta A CIDADE NO BRASIL